Boa noite a todos, a todas e todes. Nós, Anderson, Mariana, Natasha e Tamires, elaboramos nosso trabalho com a seguinte temática, Educação Integral, Defasagem e Desigualdades nas Aprendizagens, para que pudéssemos tratar do tema de forma clara, objetiva e, principalmente, interativa. Optamos por usar a mídia de formato blog ou site. Hoje, acreditamos que essa mídia agrega recursos que podem ilustrar melhor a nossa concepção, inclusive porque trouxemos aos colegas infográficos que retratam a inteireza do que acreditamos ser uma ferramenta potente entre a Educação Integral, as universidades e as parcerias que podem ser formadas a partir desse elo. Apresentamos aos professores e colegas o Integra Rede. Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Com a pandemia, alguns problemas surgiram nas escolas, ou alguns que já existiam foram agravados. É o caso da defasagem na aprendizagem, evidenciada entre os estudantes. Nosso trabalho identificou algumas soluções possíveis para esses problemas. Vejam aqui nesse infográfico. Para a questão da aprendizagem, das aprendizagens defasadas, propomos a Educação Integral. Com relação ao número de estudantes por turma, considerando as medidas de restrição e melhor desenvolvimento individual de cada estudante, propomos a divisão das turmas em grupos menores. E, para a dificuldade, com a falta de educadores e educadoras para o dobro de turmas, a solução proposta é a parceria com as universidades. E, por fim, no que se refere à falta de espaço na escola para o dobro de turmas, propomos a utilização de equipamentos públicos. As soluções, então, para os dois últimos problemas, trazem em si os pilares da Educação Integral, ou seja, a intersetorialidade e a territorialização do currículo. O edital Integra Rede é uma forma de efetivar as propostas de resoluções desses problemas por meio de uma política pública. A primeira etapa do Integra Rede é o convênio entre secretarias, sejam elas de educação do estado e do município, e também de transporte, meio ambiente, entre outras, para a efetivação da ocupação dos territórios e dos espaços públicos. E essas parcerias deverão ser feitas junto com as instituições de ensino superior. Então, realizado o convênio, as escolas públicas que já funcionem em tempo integral e que seguem ou queiram seguir pela concepção de educação integral, aplicam suas avaliações diagnósticas, cujo resultado gerará grupos temáticos de defasagens de aprendizagens. E, então, com isso em mãos, a comunidade escolar, a partir do processo de revisão do PPP, o Projeto Político Pedagógico, e do currículo, deverão indicar quais temas e quantos educadores e educadoras a mais precisarão para a sua unidade, a fim de garantir menos estudantes por turma. Essas duas últimas informações, o número de vagas para educadores e educadoras, e os temas de defasagens constarão no edital Integra Rede, que será publicado pelas Secretarias de Educação, que é a nossa terceira etapa. Esse edital é direcionado a estudantes de universidades públicas que precisam cumprir estágios, atividades complementares ou extensão, para que, então, cumpram essas atividades nas escolas de educação básica, por meio do edital Integra Rede. Então, após a inscrição, estudantes universitários passarão por formação junto à Secretaria, junto à escola, para, então, elaborar e aplicar, junto com a escola, seus projetos baseados naqueles temas levantados nas avaliações diagnósticas. Na nossa página, vocês podem encontrar mais informações sobre o Integra Rede. Nossos posts trazem uma análise da atual situação nas escolas, os benefícios das parcerias para a formação de universitários e universitárias, na perspectiva de professoras, coordenadoras de curso e próprias graduandas, com bacharelado ou licenciatura. Uma análise feita pela professora Bernadette Gatt, acerca da parceria entre escolas e universidades, vídeo de aprofundamento do conceito de educação integral e todos os documentos que embasam a nossa proposta. Agradecemos a atenção de todos e todas e todos. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite!